Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que dá A coça e a burseta na pica, meu bem É o Crosso, é amor Se bota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro be que tá com a rola Já tá tudo programado Eu já tô logo avisando antes de eu vir pro baile Eu deixei o ar gelando Sei que é cheio de não me toque o jeitinho dessa garota É hoje que o bagunço é se escova É hoje, é hoje, é hoje, é hoje O que a mina de vermelho? Me mamando a noite toda de batom e aparelho Minha maluca de um jeito interessante É foda com essa mina vale mais que dá Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da tropa.